Klaus Schwab, o globalista, fala em microchips para ler pensamentos e obter controle social. Klaus Schwab aponta o grande reset como a quarta revolução industrial. Klaus Schwab é um famoso globalista que disse abertamente que o transumanismo faz parte do O Grande Reset, que seria uma fusão do nosso corpo físico com o digital. Ele chega a afirmar em seu livro que microchips serão implantados para controle social da população e eles poderão ler os pensamentos. A característica principal de O Grande Reset é a fusão do homem com a máquina, segundo Schwab. O Grande Reset também está sendo chamado de a quarta revolução industrial. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Treddell, atraiu a atenção de milhares ao dizer que a pandemia de Covid-19 foi uma oportunidade para O Grande Reset, durante uma videoconferência com as Nações Unidas. Segundo ele, reconstruir é a melhor maneira de obter apoio aos mais vulneráveis. A agenda do O Grande Reset se baseia em desmontar o capitalismo atual, passando o poder para um governo tecnocrata, de centro, que levará os padrões de vida dos seres humanos para algo mais baixo, menos consumo de combustível, menos liberdade civil e a automação acelerada de empregos. A obra inusitada de Klaus Schwab será a mesma? Em seu livro, Moldando o Futuro da Quarta Revolução Industrial, que particularmente fez sucesso nos países autoritaristas como China, Coreia, do Sul e Japão, ele explica que a tecnologia que está por vir permitirá que as autoridades possam ler e influenciar os nossos pensamentos. Ele prevê que leis poderão ser implantadas através de programas pré-crime. Ele disse, Ele diz que mesmo cruzar uma fronteira nacional, pode um dia envolver uma varredura cerebral detalhada para avaliar o risco de segurança de um indivíduo dentro de uma nova fronteira, escreveu Schwab. Ele também fala da chegada de dispositivos implantados, os chips, que provavelmente também ajudarão a comunicar pensamentos normalmente expressos somente verbalmente, por meio de um smartphone embutido, e os pensamentos e humores potencialmente não expressos poderão muitas vezes ser lidos por esses chips através das ondas cerebrais e outros sinais. Schwab tem um sonho da criação de ciborgues humanos, e ele diz que essa será a tecnologia da quarta revolução industrial. Ele diz assim, As tecnologias da quarta revolução industrial não pararão de se tornar parte do nosso mundo físico, ao nosso redor. Eles se tornarão parte de nós.